E aí galera, beleza? Eu sou o Professor Bixiga, esse é o Na Manhã do Gato TV. Galera, você que ainda não tá inscrito no canal, mano, se inscreve aí, velho, é um clique aqui embaixo, ó. Clicou, tá inscrito, aciona o sininho pra receber todas as notificações, tem vídeo novo quase todo dia. Não esquece de curtir o vídeo. E quando você curte o vídeo, o YouTube não para de te mandar as notificações do canal e divulga esse vídeo pra muito mais pessoas e ajuda a divulgar a capoeira. E, galera, o vídeo de hoje é do Vadeia Sampa do Mulheres da Garoa de 2019. Vadeia Sampa Mulheres da Garoa aconteceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Se você aqui de São Paulo nunca foi no Vadeia, velho, fica ligado aí que eu tô sempre postando quando vai ter o Vadeia. Vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição o Instagram, você segue pra você ficar por dentro. O Vadeia Sampa é uma oportunidade muito legal de você ver grandes mestres daqui da capoeira de São Paulo e de outros estados que eles vão também, que é um evento bem legal, beleza? Fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Não esquece de curtir e compartilhar com os amigos, valeu? Capoeira na veia! Peace! Não esquece de curtir e compartilhar com o Vadeia Sampa do Mulheres da Garoa de 2019. O Vadeia Sampa do Mulheres da Garoa de 2019. O Vadeia Sampa do Mulheres da Garoa de 2019. Amém. 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 Camarã Ei, judô da camarã Angola, ei! Angola, ei! Angola Angola é, Angola é, Angola Angola é, Angola é, Angola Angola é, Angola é, Angola Aprende Angola é, Angola é Angola é, Angola é, Angola Angola, Angola, Angola Angola, Angola Angola, Angola Angola, Angola Angola, Angola Amém. 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 Essa é velha, né? Essa é velha! Eu caí numa dessas práticas, mas eu tô andando assim, ó, gravada no chão. Abra até os dedos do pé pra tentar pegar o chão mais forte. E aí, ó, gravada no chão mais fácil, ó, gravada no chão. E aí, ó, gravada no chão mais fácil, ó, gravada no chão mais fácil, ó, gravada no chão mais fácil. Lalaipá! 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 Agora ela tão sofre e chama mais! Olha é um amor eu te falar A vida de aboá Sabes nos garapuá A vida de aboá Sabes nos garapuá Sabes nos garapuá Sabes nos garapuá Amor é o que falar 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 Amor é o que falar